Então, vai. A-C-O-P-A-N-H-A-L-O. Acompanhá-lo. Acompanhá-lo. Isso, sempre se repara com as sílabas. E com... 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 Partilar... Compartilhar... Compartilhar... Casa... Não, não, não. Aqui. Isso. Essa. Essa. A... 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 Lingará. Não, a... Alegria. Alegria. Também. Também. E... Claro, vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos ler mais uma palavra. Essa aqui, de novo. Com... 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 Pre... Me... Tava. Isso. Agora essa aqui, ó. Tá acabando. Essa aqui, ó. E... Com... Trava. Uhum. E essa aqui? E... Tra... Entre... Entregava. Entregava. Entregava? E... Luiz. Não, lhe. Lembra do LH, lhe. Lhe. Igual o coelhinho. O NH, nha. Entregava. Falia. Muito bem, estamos evoluindo.